Eu vivia num casulo a sofrer E sofria sem perceber Que eu via uma força extra Que me fazia lutar sem parar E eu via um mundo de baixo Me sentia o melhor dos menores Impossível pra mim era assim Que um dia eu pudesse voar Como letra de Deus eu sou Num casulo me entregou Vou voar sobre os montes E muito além Pra chegar em Jerusalém Hoje eu vou por cima dos mares Eu sou cabeça e não sou calma Eu sou de cima Não sou de baixo Desde que Cristo me libertou As minhas asas são grandes e coloridas Igualmente hoje É minha vida Hoje eu vejo Tudo por cima Desde que Cristo me libertou Como letra de Deus Eu sou O casulo me libertou Vou voar sobre os montes E muito além Pra chegar em Jerusalém Boboleta de Deus Boboleta de Deus Eu sou Eu sou Boboleta de Deus Boboleta de Deus Do casulo me libertou Vou voar sobre os montes E muito além Pra chegar em Jerusalém Vou voar sobre os montes e muito além Pra chegar em Jerusalém Pra chegar em Jerusalém Oh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda honra, toda glória seja dada a Ele Amém?